A ascensão de Joe Biden em um contexto dividido e de colapso do diálogo entre esquerda e direita nos Estados Unidos chama atenção justamente porque o candidato democrata não polariza. Diferentemente de Barack Obama, o ex-vice-presidente Joe Biden nunca atraiu muita intenção nem despertou paixões. Tanto que Biden não tem seguidores fanáticos. E até mesmo os eleitores democratas afirmam que ele está longe de ser o candidato ideal. Mas é justamente o caráter que tornou Biden um alvo complicado para Donald Trump. A imagem pública dele é de fácil simpatia, além de uma longa carreira sem posicionamentos radicais. O democrata foi eleito senador pelo estado de Delaware pela primeira vez em 1972. Cumpriu seis mandatos seguidos. Entre 2008 e 2016 foi vice-presidente de Barack Obama. Biden sofreu derrotas importantes para outros candidatos nas prévias para as eleições deste ano. Mas conseguiu se recuperar e conquistou o direito de desafiar Trump. A vida pessoal de Biden enfrentou duas tragédias familiares. A morte da primeira esposa e de uma filha, ainda bebê, em um acidente de carro. E décadas depois, a morte de um filho, aos 45 anos, vítima de câncer no cérebro. O candidato tem outros filhos. Um deles é Hunter, teria usado a influência do pai, como vice-presidente, para fazer acordos suspeitos na Ucrânia. Durante a campanha eleitoral, Biden prometeu disponibilizar testes gratuitos para combater a Covid-19 e criar um programa de rastreamento de novos casos da doença. Na economia, ele quer aumentar o salário mínimo e impulsionar o mercado interno para que os norte-americanos comprem mais produtos fabricados no país. O ex-vice-presidente ainda promete reunir famílias de imigrantes ilegais que se separaram atravessando a fronteira dos Estados Unidos. Os dois únicos debates presidenciais foram marcados por troca de farpas e de acusações. Entre os principais assuntos estava o combate ao coronavírus, o racismo e a segurança nacional. Até a vaga da Suprema Corte virou discussão. Biden afirmou que a escolha da juíza Amy Cunningham-Barrett estava errada às vésperas da eleição. O democrata aproveitou e disse que Donald Trump é o pior presidente que os Estados Unidos já teve. E nas sabatinas individuais, onde os candidatos responderam a perguntas de eleitores em emissoras de televisão diferentes, Biden atacou Trump, afirmando que confia na ciência e não no que o adversário dizia. Nessas eleições, Biden alcançou uma marca histórica. Mesmo sem a finalização da apuração do país, ele já conseguiu mais votos do que qualquer outro candidato à Casa Branca. E para se ter uma ideia, Biden obteve mais votos do que Barack Obama em 2008. Mas vale lembrar que obter a maioria do voto popular não é requisito para chegar à presidência dos Estados Unidos. Isto porque quem decide é a maioria de votos do Colégio Eleitoral. Joe Biden já prometeu que mal vai se comunicar pelas redes sociais. Sua participação em uma entrevista ao longo dos últimos meses revela que ele traria de volta a política de um elemento tradicional que se perdeu, o debate técnico e um pouco tedioso. Segundo especialistas, um governo bem-sucedido, John Biden, pode representar mudança nos desafios que o país enfrenta. Mas talvez isso nem tenha relevância neste momento. O que conta agora é que há poucos dias de completar 78 anos, John Biden se torna a pessoa mais velha eleita presidente dos Estados Unidos da América. The count is being completed and we'll know very soon. So thank you all for your patience, but we got to count the votes. God bless you all and may God protect our troops. Thank you so much.